Então, malancada. Bem-vindo a mais um vídeo, tiozão. Eu tô indo ali fazer o EG junto com o K1. Ele tá aí no copiloto do robô. Aí chega lá ele vai ligar o teto solar pra não precisar ficar recarregando a bateria do robô. Aí a gente vai matar o EG no tiro, beleza? Rapidão a gente faz e volta. Tamo chegando aqui, malancada. Aí a princípio vai ser um pouco rápido pra matar ele. Não vai ser tão demorado não. Ele é um danalíssimo. E aí o o e aí e aí e aí manda o robô que é rapidinho rapidinho mata ele 甘さ juices r- difícil não tem blush e ap amor ou você não tem esperitória e está é quando então Prontinho, já matei. Manda pegar o que que veio. E aí, veio tudo que eu queria aqui. Agora eu vou para a base e a gente continua a brincadeira. Ô, melancada, eu vim fazer aqui a sala, mas não tem caixa aqui, então nem compensa não a gente fazer. Vou ver se eu mato os bichos de energia ali. Ó, 15 placas, GG. Esse aqui deu bom no outro ali agora. E é assim, melancada, que a gente vai farmando Steel para a base. Rapidinho a gente fica full aí de Steel. Aqui, ó. Mais 15 placas, ou seja, só não dessa aí a 30 placas que a gente conseguiu. Vamos para a base aí. A brincadeira tem mais um bicho de energia aqui. Só bora. Como eu estou jogando em padrão, mano, é muito importante a gente fazer esses bichos aqui para levantar Steel. Tem cartão azul, eu não trouxe cartão azul, não tem nem como fazer. Vamos para a base aí. Aeroporto. Eu vou fechar o teto aqui, vai precisar de alguma coisa? O teto? Fecha ainda não que eu vou botar o robô aí dentro. Beleza. Eu queria que você fizesse uma rampa de fora para dentro aí para a gente. Só para ficar saltando, você ligar? Tem. Vamos lá, cara, a gente conseguiu levantar bastante material aqui para reciclar. Vou aprender aqui a refinadora de combustível porque... Tipo assim, mano, acho melhor aprender, tá ligado? Porque se eu quiser levar para outra base ou colocar em outro lugar, a gente tem refinador, entendeu? Vou dar um jumpzinho aqui para dentro da base e já... Bota a escada aí para nós. Aí, bebê. Aí tu pode quebrar aí já. E traz madeira aqui para mim também. Dá madeira aí rapidão. Pode quebrar a rampa lá fora, calma. Ei, peraí. Que medo, mano. Pagô não quer pegar ali. Tô guardando o robô aqui, mano, cara. Para não ter dor de cabeça, entendeu? Pode quebrar a rampa aí, ô... Calma. Aqui, só o papapedra e o robô fica totalmente seguro agora. Vou pegar o combustível aqui. Lá fora, lá fora ele vai quebrar. Hã? Tá bom. Malacada, a gente vai reciclar. Reciclando a gente volta aí. Então, Malacada, vocês lembram que caiu o drop quando a gente estava lá na Bill? Bill, não, no... Na Bandit. Aí eu vou fazer cartão aqui, enquanto tá correndo o timer ali do... O drop. Tomara que tenha coisa aqui. Tem. Vamos, peitoral de metal. Só não tem cartão roxo. Vamos fazer aquele bicho de energia ali pra ganhar uns... uns bagulho aqui. Deixa eu salvar o reposte rapidão. Tem cara aqui no reposte. Consegue vir pra cá? Tô indo, né? Tô indo, né? Tem um tal de Elan no reposte aqui. Vou ver se eu pego... Guarda esse loot aqui e pego mais munição, porque eu não tenho munição de SMG aqui. Eu vou lá na base, busco. Daqui eu vou pra treta. Tô levando munição de SMG aí. Tu tá onde? Tu tá de quê? Tô de bike. Tô chegando rapidão. Tô chegando, vai demorar. Mas vem vindo aí que eu vou lá na base e busco também. Quando você vem. Só guarda esse lootzinho aqui. O guarda vai ser não contra dano, mano. Aí eu vou ficar... Feliz, viu? Ó. Deixa eu me matar, vou buscar munição e já volto. Tô chegando. Pegando a munição aqui, calma. Tô voltando já. Tu tá de máscara? Tá de máscara? Tô de máscara? Já tô com a língua do caô, mano, cara. Tô chegando ai? Cheguei aqui Cuida ai, rapidão que tô chegando já Tô nascendo lá na base no Javan, tô pegando arma e já tô indo pra ai Cuida ai, só tomar cuidado pra não morrer Já é? Já é Vou dar um arrasante ali pra ver se encontra o cara Tô dando uma volta A máscara ficou na base, deixa eu só voltar pra pegar a máscara É mano, eu guardei a máscara aonde? Achei Acho que é o tempo de chegar ai Vê quantos minutos faltam no drop pra mim por favor Um minuto em ponto Ele passou direto, ele não ficou ai não Não tá no meu repost mais não Deixa eu ver aqui de novo Tá não, não tá no repost não Estranho né? Como que o cara tá no repost E some velho, não vem no drop Não entendi Tá aqui Tá aqui sim Calma, prepara pra pegar lá que eu vou ficar no pvp Suave Suave Ele tá aqui, tá em algum lugar Calma Calma, pega ai Vai abrir já já Pega mas não fica parado Suave E aí E aí E aí E aí Pegou? Pegou? Peguei Vai pro Javan lá Que que veio? Ele atirou, né? Foi eu Espera eu chegar aí pra tu mostrar o loot Suave Eu vou matar outro bicho ali de energia e tô indo pra base Vem cartão roxo, não é, sim? Hum, tem que ver Não vem cartão roxo, vem C4 Munição de rocket da boa, AK Duas AK, uma AK preta e uma AK normal Olha Mira 4X Duas AK Bom demais Mira 4X e munição de jupi jupi Molecada, pra finalizar esse vídeo eu vou atrás de um raid pra gente Aguenta um pouquinho e a gente já volta, hein? Molecada, eu fui na base ele pegar o cartão roxo pra fazer sala aqui Enquanto isso o Kawan, mano, tá indo lá no navio Que apareceu o navio e o mapa Já voando aí, depois eu ando na telada E eu já tô levantando material pra nós fazer o raid, hein? Oh, TNT, eu não tinha TNT não Agora eu tenho GG, molecada, já fiz a sala aqui e vou meter o pé Pra minha resistência aqui É nóis, eu vou pra base, hein? Não, molecada, depois de um tempinho, mano, a gente já tá indo aqui no raid Demorou, mas chegamos Igual eu tinha visto mais cedo, mano, essa base ela tá com o teto de steel Porém parece que o cara não pôr a fundação É não pôr Vambora aqui, egípcio Consegue descer? Bora Tá invisível pra mim Descense aí rapidão Vou botar no meio aqui Vamos O teto tava de steel, só que embaixo tá de pedra e a parede de metal Como se eu for pra parede eu vou gastar mais, mano Então nem vou pra parede, não Ah, não quebrou, não Mas ele já podia ter quebrado lá dentro, né? Uhum Deixa eu só ver aqui como é que tá Oh, o Kawan chegando Aguentei rapidão Se tiver de... Ai, mano, não consigo ver Deixa eu ver se tu consegue ver aqui Desativaram o bagulho de ver? Será, mano? Arrumaram na atualização? Nada Aqui ela tá Quero ver se eu acho que é a porta de acesso ali, ó Quero ver se eu acho que é a porta de acesso ali, ó É, vamos parar de perder tempo É, vamos parar de perder tempo É, tinha bomba, né? Cuidado, não sai O bagulho do robô lá agora me bugou Ah Ai, vai para Bomba, moço É, bomba, moço Ei Ai Tô... um pouquinho Ai Podia levar ela No gabinete Quebrou, será já o gabinete? Quebrou Botou uma fundação e um gabinete, deixa eu ver o que que tem de bom aqui Ah, tem um sentro aqui atirando, dá permissão pra nós aí, não, carvão, pólvora, isso que é bom O robô também me bugou também Tá fora É um monte de fundação Tô sem espaço aqui Faz uns baús aí Vou contabilizar aqui o que que tem de bom, aí terminando de contabilizar depois de pôr no baú, a gente volta aí, só vou terminar de quebrar essas camas aqui Daqui a pouquinho a gente volta Então, molecada, a gente terminou o raid, mano É, esse é o loot que a gente lucrou, tá Tá bom, essas bombas, 11 bombas eu já tinha Aqui na mão eu tenho 70 pólvora Isso aqui 2, 4, 6, 8, 9k de carvão Aí eu não sei se o K1 tá com algum loot ali na mão, mano Mas eu acredito que esteja, que eu vi um card pobre e não tô vendo aqui Mas enfim, tem loot no tamanho egípcio? Só 5 card verde 5 cartão verde Eu acho que o K1 tá com as pólvora na mão, que eu lembro quando eu comecei a pegar loot aqui tinha um card pólvora no chão Mas enfim, molecada, a gente gastou 70 bombas aqui Não, minto 90 bombas aqui 89, 91 91 bombas Acho foi isso, que eu tinha 102, tem 11 aqui A gente gastou 91 bombas aqui na base Enfim, se gostou do conteúdo aí, mano, deixa o dedo no like e aquele abraço do VK Vamos aí para a próxima Valeu, falou e fui Deixa o dedo no like se eu escolhi